O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou nesta semana, juntamente com o secretário de Parcerias e Concessões, o Pedro Capelucci, e pela Fundação Getúlio Vargas, um contrato para a realização do projeto de concessão do transporte da região metropolitana. O projeto prevê abranger cerca de 34 municípios. A concessão, mediante licitação, tem como objetivo melhorias e o aprimoramento do trajeto das linhas, além de visar a qualidade e também a organização dos serviços. A estruturação do projeto prevê também ainda o redesenho, aliás, da rede metropolitana. Ou seja, é considerada a possibilidade de proposição de novos arranjos para as linhas que já existem e que estão em operação. O estudo tem a duração de 18 meses e vai buscar a integração com o transporte metroferroviário e com o transporte urbano dos municípios que fazem parte aqui da região metropolitana de Porto Alegre. E aí